Opa, opa, olha a gente volta, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática e já etapa 7. O que a gente está visualizando? É a segunda aula de hoje, professor, segmento de estudo da matemática financeira. Para você que está se conectando agora, o meu boa noite, sejam bem-vindos. Prof, diga uma coisa, o que o senhor está apresentando da matemática financeira? Porcentagens e aplicações. A gente está orientando o cálculo percentual pelo processo fracionário. Como é que funciona, professor? Eu tenho a porcentagem de um número, eu quero que você calcule a porcentagem de um número. O senhor pega a porcentagem, escreve ela na forma de fração e multiplica com o número. Eu posso fazer isso com qualquer porcentagem para qualquer situação ou problema. Desde o simples cálculo percentual ou até mesmo para a resolução de situações e problemas que envolvem questões de aumento, questões de um desconto, de lucro, de prejuízo. Professor, eu posso sempre fazer esse processo? Pode. Eu finalizei ali a última? Finalizou não, professor. Tinha uma porcentagem lá escrita na forma com vírgula, né, professor? 22,5%. O Gabriel deu até uma ideia. 22,5% é a metade de 45%. Calculava o 45% e depois tirava a metade? É isso, Gabriel? Vamos ver aqui. Prof, eu pego toda a porcentagem que eu quiser escrever, professor. Eu pego a minha porcentagem e escrevo na forma de fração. Professor, se for 20% é 20 sobre 100. Se for 45%, é 45 sobre 100. Se for 22,5%, é 22,5 sobre 100. Ah, professor, aí vezes, que é o de, o valor. Prof, então, do jeito que está aqui, o senhor vai multiplicar o 22,5 vezes o 60 e o resultado o senhor vai dividir por 100? É. Você pega uma folhinha de rascunho. Deixa eu habilitar aqui a canetinha que eu esqueci. Caneta. Pronto. Então, eu vou botar aqui 22,5. Eu vou multiplicar, professor, com o 60. Se você quiser, você poderia ter cortado o zero do 60 com o zero lá do 100, para diminuir um pouquinho a conta. Vamos fazer isso? Prof, é mesmo, ó, dado o senhor cortar esse zero com esse zero, já vai diminuir um pouquinho a minha conta. Porque, nesse caso, o senhor pega o 22,5 e multiplica apenas com o 6, porque o senhor cancelou o zero. Faz comigo a multiplicação. 6 vezes 5 dá 30. Coloca o zero. Sobe 3. 6 vezes 2 dá 12, com aquele 3 que subiu, dá 15. Sobe 1. 6 vezes 2 dá 12, com aquele 1, professor, dá 13. Professor, e cadê a vírgula? Como é que a gente vai botar aqui a vírgula? Professor, é vírgula debaixo de vírgula? Não. É só você contar a quantidade de casas decimais dos fatores envolvidos nesta multiplicação. Nesse caso, o número aqui, professor, só é esse aqui, ó. Que tem uma casa decimal, então, nesse caso, eu só vou voltar a uma vírgula. Professor, o resultado aqui em cima deu exatamente 135 e sobrou embaixo o 10. 135 sobre 10 é a mesma coisa que 135 dividido por 10, que vai dar exatamente 13,5. Prof, achei um pouco complicado. Já acertou. Opa, grande Gabriel, obrigado. É realmente o aniversário de Terezina, não é isso? Na capital, 170 anos da capital Terezina. Não é? Muito tempo, não é? Só que eu acho que aí a sua é mais velha, não é não, Gabriel? A sua tem mais tempo aí. Um dia desse era o aniversário da sua cidade também. Eu recordo que você comentou aqui com a gente. Prof, tem um jeito mais fácil para a gente calcular essas porcentagens? Tem um jeito mais fácil? Prof, tem. Tem um jeito mais fácil. Olha só como é que eu quero que vocês tenham. E vocês vão, prestem atenção, 407 anos, Gabriel, e se já é uma senhora, já é uma senhora a sua idade, a sua cidade, Gabriel. Prof, vamos ver aqui. Olha só, gente. Se eu não gostei do processo fracionário, mas eu quero que vocês tenham, espero que vocês tenham entendido, eu posso estar me utilizando de uma regra prática. Como é que funciona, professor, essa regra prática? Como é que eu vou fazer, professor, para estar calculando qualquer porcentagem sem a necessidade de conta? De hoje para frente, olha como é que eu quero que vocês pensem. Eu quero que vocês tentem aplicar a regra prática. Se vocês não conseguirem fazer a regra prática, aí é que vocês correm para aquele processo fracionário que eu acabei de explicar, ou vocês correm para a regra de três. Pode ser assim? Então, vamos ver como é que funciona a regra prática. A regra prática, como o nome está dizendo, é super prática mesmo. Eu quero apenas que vocês aprendam a calcular essas duas porcentagens. Ah, professor, o senhor já explicou agora há pouco. 10% divide por 10 e 1% divide por 100. Mas vamos ser mais práticos ainda. Para a gente não ficar preso à operação, preso à divisão. Ah, professor, tenho que dividir por 10, tenho que dividir por 100. A gente vai pensar um pouquinho diferente. Preste atenção. Toda vez que a pessoa pedir para você calcular 10% de qualquer coisa, você lembra, é um pulo. O professor disse que é para me dar um pulo aqui. Como assim, professor? Um pulo. Você vai já entender. Toda vez que eu pedir para você calcular 1%, você vai dar dois pulos. Calma, não precisa pular ainda não. Não é esse pulo aí que a gente está falando, não. Como assim esse pulo? Esse pulo que a gente vai dar aqui é com a vírgula do número. Como assim? Tem gente pulando já? Não, não precisa pular aí não. Só se for de alegria, porque vai entender o processo de cabeça. Sim, professor, mas e as outras porcentagens? Calma. Eu posso até pedir que vocês que estão acompanhando, Colônia do Gurgueia, Paulistana, Santo Antônio de Lisboa, São João da Vajota, Sussuapara. Eu posso até pedir que vocês vão lá no chat e coloquem para mim um valor e uma porcentagem após a explicação que vocês vão conseguir fazer comigo aqui. Então, olha como é que funciona. Professor, todo número tem vírgula? Tem. Todo número tem vírgula. Então, se eu tenho esse R$ 1.800, que é o valor de referência. Vou comprar um celular novo, professor, de R$ 1.800, e lá na loja o cara vai me dar um desconto de 10%, porque eu vou pagar à vista no monte. Como é que eu calcularia 10% daquele valor? Você está vendo a vírgula lá do R$ 1.800? Está, não está? O que você vai fazer com essa vírgula para achar 10%, professor? Eu vou dar um pulo com essa vírgula para a esquerda, sempre para a esquerda. Então, dá o pulinho com a vírgula comigo, professor. Está lá. Se a vírgula der um pulinho, professor, para a esquerda, ela vai ficar entre aqueles dois zeros lá, professor. Qual é o valor que nós vamos ter, professor? 180. Hoje, professor, R$ 1.800, se o senhor der um pulinho com a vírgula, vai ficar R$ 180,00. Então, eu posso dizer já, de cara, que 10% de R$ 1.800 vale R$ 180,00. Vocês entenderam? Espera aí, professor. Qualquer número, eu pego a minha canetinha, coloco onde está a vírgula e dou um pulinho para a esquerda? Isso. Então, espera aí. Se eu perguntasse para vocês, quanto que é 10% de R$ 250,00? Professor, imagina você pulando com essa vírgula. 10% de R$ 250,00 é R$ 25,00. Quanto que é 10%, professor, de R$ 90,00? Um pulinho. É R$ 9,00, professor. Professor, quanto que é 10%, professor, de R$ 1.700,00? Um pulinho, professor, R$ 170,00. Todo mundo entendeu 10%? Professor, espera aí. Toda vez, para achar 10% de qualquer valor, eu pego a vírgula e dou um pulinho para a esquerda. É isso? Isso mesmo. E se eu te perguntasse quanto que é 1% de R$ 1.800,00? Imagina o 1.800, você nem precisa riscar. É só você imaginar a imagem do 1.800 na sua cabeça, visualizar a vírgula e dar dois pulinhos com essa vírgula para a esquerda. Onde é que a vírgula vai parar? Conta comigo. Um. Professor, dei dois pulinhos com a vírgula para a esquerda. Que número vai ficar? Professor, a vírgula vai parar ali, né? Vai ficar 18, professor. E, professor, então é fácil achar 10%, achar 1%, eu não vou precisar de conta. Eu vou só dar meus pulos. Alguém já disse assim, menino, dá teus pulos e resolve o problema aí. Eu acho que era literalmente isso aí que a pessoa estava mandando você fazer. Professor, agora que eu entendi essa história dos pulos, dá teus pulos. É esse negócio bem aqui, ó. Professor, então, se eu sei achar 10%, se eu sei achar 1%, eu já sei achar qualquer porcentagem. A primeira definição que nós demos para vocês é que toda porcentagem é parte ou pedaço. Então, eu quero que vocês entendam, anota se você preferir para não esquecer. A porcentagem, qualquer porcentagem que você possa pensar, ela pode ser obtida juntando partes ou subtraindo partes. Como assim, professor? Se você entendeu que 10%, deixa eu pegar aqui, 10%, professor, de 1.800 é 180. E que 1%, professor, de 1.800, que é do mesmo valor, é 18, professor? Eu posso fazer várias perguntas para você. Tipo, eu já sei que 10% é 180, 1% é 18. Quem não entendeu por que 10% é 180 e por que 1% é 18 daquele valor, vá lá no chat e coloque para mim. Se nas outras porcentagens você não vai entender. Prof, agora eu quero que você calcule 5% de 1.800, 15% de 1.800, 20% de 1.800, 0,5% de 1.800, 2% e 11,5%. Prof, não sei fazer isso não. Vamos pensar o seguinte, gente, tudo agora é raciocínio. Se você sabe que 10%, professor, é 180, a pessoa vai e pergunta para você, quanto é que você acha que é 5%? Aí você vai pensar assim, professor, 5%, olha para o 10%, olha para o 5%, olha para o 5%, olha para o 10%. Professor, 5%, pela lógica, é a metade do 10%. Vocês concordam comigo? Ah, professor, então se eu sei achar 10%, eu já sei quanto que é 5% do valor. Porque o 5%, professor, tem que ser a metade do 10%. Logo, 5%, professor, vai ser R$ 90. Professor, e como que eu faço para achar 15%? Gente, 15% nada mais é do que a soma de duas partes. 15% é a mesma coisa de 10%, uma parte de 10% que eu vou juntar com uma parte de 5%. Aí você pode estar pensando, professor, 10% é 180, 5% é 90. Se você juntar, se você juntar, se você juntar 10% com 5%, dá exatamente 15%. Professor, 180 com 90% vai dar 270%. Você entendeu? Ah, professor, realmente, dá da gente achando, nós possamos estar juntando partes. Dá, não dá? E 20%, professor, seguindo a mesma lógica, 20% são quantos pedaços de 10%? Por que eu pedi que vocês achassem aquelas duas porcentagens lá? Porque a partir delas nós conseguimos chegar na outra. Então, se você sabe de cabeça que 10% daquele valor é 180. Se 10% é 180, 20% são duas partes de 180. Eu lembrei até da música, 180, 180. 360, professor. Ah, de boa. Prof, dá para ir achando todas as porcentagens juntando pedaços, juntando partes. E aquele ali, aquele ali, deve ser mais difícil, professor. Meio por cento, meio por cento, gente, é a metade de um por cento. Você também não conseguiu calcular comigo de cabeça um por cento? Você calculou, professor, um por cento. O senhor disse para mim que dava dois pulos, deu 18. Se um por cento é 18, meio por cento tem que ser a metade de 18. Quanto que é a metade de 18? Professor, a metade de 18 é nove. Então, isso de cabeça. Eu quero que você pense isso tudo de cabeça. E dois por cento ali, professor? Dois por cento são quantas partes de um por cento? Professor, dois por cento são duas partes de um por cento. Se um por cento é 18, dois por cento é 18 mais 18, que vai dar 36, professor. Ah, mas aquela ali de baixo não dá para o senhor fazer, professor. Aquela ali é mais difícil. É onze e meio por cento. Gente, o que é onze e meio por cento? Onze e meio por cento, professor, é um pedaço de dez por cento, com um pedaço de um por cento, com um pedaço de meio por cento. Tenta fazer comigo. Dez por cento, professor, é cento e oitenta. Guarda na memória. Um por cento é dezoito. E meio por cento é nove. Professor, então vai ser cento e oitenta mais dezoito mais nove, professor. Cento e oitenta mais dezoito mais nove. Não vai dar aquele cento e oitenta e nove ali, não, né, não, Gabriel? Ah, muito bem. Então, professor, onze e meio por cento era só juntar dez por cento com um por cento, com meio por cento. Então, eu já sei todos esses valores de cabeça. Dez por cento é cento e oitenta. Um por cento é dezoito. Meio por cento é nove. Juntando cento e oitenta com dezoito, com nove, professor, vai dar exatamente duzentos e sete. Ah, você fez, foi dez e meio, foi, Gabriel? Dez e meio, deixa eu ver, é isso mesmo. Ah, dez e meio por cento é isso mesmo. É isso mesmo, você estaria certo, Gabriel. Vocês entenderam, professor? Deu exatamente duzentos e sete reais. Ah, professor, mas tem outras porcentagens mais difíceis do que essa. Será que dá para fazer? Todas as porcentagens dá para fazer. Só que algumas a gente obtém pela soma, outras a gente obtém pela diferença. Vou já mostrar em situações e problemas como vocês devem pensar. Olha essa primeira atividade já, onde nós podemos estar nos utilizando, professor, dessa regra prática para resolvê-la. Ele disse para mim que depois de comprar do preço de um carro zero quilômetro, sofre 20% de depreciação ao ano, professor, nos dois primeiros anos, professor. Calcular o preço do carro daqui a dois anos, sabendo que hoje ele custa 48 mil reais. Como é que eu poderia estar fazendo essa questão, professor? Como é que eu poderia estar resolvendo essa questão com vocês, me utilizando, professor, daquela regra prática? Espera aí, professor. O cara disse que o carro custava 48 mil reais. Esse carro, ele vai desvalorizar 20% de preço A é desvalorizar. Ou seja, à medida que o carro vai ficando mais velho, ele vai perdendo o valor de mercado. Professor, prof, então, se eu calcular, professor, 20% de 48 mil, professor, eu vou estar achando, deixa eu ver se eu coloquei, coloquei um espaçozinho a mais, eu vou estar achando quanto que esse carro vai desvalorizar no primeiro ano. Como foi que você fez? 9,600? Esse aí no primeiro ano? Tá, professor. Como é que eu poderia estar calculando esse 20% de 48 mil? Que é o quanto esse carro vai desvalorizar. Eu posso me utilizar da regra prática, que dá para fazer de cabeça, ou eu posso usar o processo fracionário. Se eu for utilizar o processo fracionário, professor, 20% na forma de fração é 20 sobre 100 de, é vezes o 48 mil. Posso estar cortando os zeros, professor, para diminuir a minha conta aqui. Cortar os zeros do 48 mil com os zeros do 100 e multiplicar quem sobrou. Sobrou 28 vezes o 480, professor, vai dar exatamente 9.600. Isso aqui é o que vai desvalorizar em um ano. É o que vai desvalorizar em um ano. Ou, professor, eu posso fazer a regra prática. Se eu tenho aqui 48 mil, e eu te pergunto, a vírgula está aqui, né, professor? Eu quero saber, deste valor, quanto que é 10% deste valor? Professor, o senhor disse para mim que para achar 10%, pela regra prática, era só o senhor dar um pulo com a vírgula para a esquerda. Então, se essa vírgula der um pulinho para cá, ela vai parar aqui. Que número nós vamos ter aqui, professor? 10% dá exatamente 4.800. Professor, mas ele quer 20%, professor? Professor, 20% são duas partes de 10%. Se 10% é 4.800, 20% é 4.800 mais 4.800, que vai dar exatamente... Viu como dava para você calcular rápido, de cabeça? Sem a necessidade de um processo matemático, de um processo algébrico? Prof, de boa. Então, ele quer saber na questão qual é o preço do carro daqui a dois anos. Daqui a um ano, eu já sei que ele não está valendo mais 48 mil, professor. O carro custava 48 mil. Ele vai desvalorizar, professor? 9.600, professor. Vai passar a valer 0, 0. 10 menos 6, 4. Aí, no caso aqui, vai ficar 7, que a gente pediu emprestado. Vai ficar 17 menos 9. Aqui vai ficar 17. Aqui vai ficar 3. Professor, 17 menos 9 dá 8. Professor, olha o valor do carro. Esse aqui é o valor do carro daqui a um ano, professor. Daqui a um ano, o carro, professor, vai estar valendo 38.400 reais. Professor, só que ele vai desvalorizar de novo, professor. Ele vai desvalorizar de novo. O cara quer saber quanto que vai valer o carro daqui a um ano. Daqui a dois anos, perdão. Daqui a um ano, ele vale 38.400. Professor, o senhor vai ter que fazer agora o cálculo de novo. A segunda desvalorização. A desvalorização do segundo ano. O senhor vai calcular de novo 20% de quanto agora? De 38.400. Professor, como é que o senhor acha 20% de 38.400 agora? Vamos fazer regra prática. Posso fazer regra prática. Posso fazer processo fracionário. Quem escolhe é você. Quem escolhe é você. Opa, grande Gabriel. Bom culto lá para você, meu querido. Até mais tarde. Prof, olha só. Nessa situação aqui, se eu perguntasse quanto que é 10% desse valor? Professor, de cabeça, 10% desse valor, professor, é só dar um pulo com a vírgula. Vai dar exatamente 3.840 reais. 3.840 reais. Se eu sei achar 10%, eu sei achar 20%, que tem que ser o dobro de 3.840 reais. Quanto que é o dobro desse valor? São duas partes. É 3.000. Se você não souber de cabeça, pega a folhinha e soma. 3.840. 3.840. Vai dar 0, 8, 16, sobe 1, 6. Professor, dá 7.680, professor. Então, o carro agora vai sofrer a segunda desvalorização, professor. A segunda depreciação, que vai ser de quanto? Vai ser de 38.000. 38.400. Menos o que desvalorizou no segundo ano, que foi de 7.680. O carro passou a valer quanto, professor? 0, 10 menos 8, 2. Aqui vai ficar 13, professor. Aqui vai ficar 7. Então, 6, 4. 4 vai dar 7, professor. 0, professor. Olha só quanto é que vai ficar o valor do carro. Daqui a 2 anos, professor, o carro vai estar valendo 30.720 reais. Porque houveram duas desvalorizações consecutivas. O que é que eu quero que vocês observem? O processo que nós utilizamos para estar fazendo esse cálculo. Se dá para você fazer de cabeça, faça de cabeça. Se não der para fazer, faça pelo processo fracionário. Professor, eu sei fazer por regra de 3. Posso fazer por regra de 3? Pode. Utilize o método que você achar melhor. Agora, à medida que você vai treinando esse processo prático, você vai se habituando com a resolução e o processo vai se tornando cada vez mais fácil. Tipo, nessa situação aqui, professor. Ele disse que você tinha um celular que custava 800 reais. E ele disse que esse celular sofreu dois aumentos, professor. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Vamos começar aqui. Ponto de partida. O celular custava 800 reais. E esse celular, professor, vai sofrer dois aumentos sucessivos. Um aumento de 20%. E, em seguida, outro aumento de 30%. Professor, eu posso dizer que o celular aumentou 50%? Não. Por quê? Porque cada uma dessas porcentagens, ela vai ser calculada em cima de valores diferentes. Ela vai incidir, ela vai atuar em cima de valores diferentes. Então, esse primeiro aumento aqui, toda vez que você tiver mais de um aumento, mais de um desconto, entenda que cada aumento tem que ser analisado de forma individual. Por quê? Esse 20% que você está visualizando aqui, ele vai calcular em cima do 800, professor. Ele vai ser calculado em cima do 800. Então, eu já vou aumentar o valor desse celular. Então, quanto que é, professor? Vamos calcular aqui. Quanto que é 20% de... Eu tenho certeza que você sabe de cabeça. Sabe por quê? Se eu perguntasse para você, quanto que é 10% de 800? Um pulo, um pulo. Se eu der um pulo com a vírgula ali, professor? 10% desse valor é 80, professor. Se eu sei que 10% é 80, 20% é o dobro disso. É 160. Ah, professor, então, o primeiro aumento, ele vai ser de 160 reais, que vai fazer com que o nosso celular, com o primeiro aumento, passe a custar 960 reais. Ele era 800. Com o aumento, professor... Com o aumento de 20%, ele passou a custar 960 reais. Aí, o cara disse que o celular teve, professor, um segundo aumento. Teve um aumento agora de 30%. Aí, o que é para você perceber? Eu vou aumentar agora a mercadoria 30%. Só que esse 30%, ele vai ser calculado em cima de que valor, professor? Esse 30%, ele vai calcular em cima do 960, professor. E não em cima do 800 mais o 800, já aumentou, professor. Então, nós vamos ter que calcular agora, professor. Nós vamos calcular 30% de 900 e... Do mesmo jeito, dá para calcular de cabeça? Dá, gente. Se eu perguntasse quanto que é 10% desse valor? Professor, 10% é um pulo, não é? Cadê a vírgula do 960? Professor, quando eu não enxergo a vírgula, ela está sempre no final. Se o senhor der um pulo com a vírgula, 10%, professor, vai ser 96. 10% de 960 vai ser 96. Tá, professor, até aí tudo bem. Mas o senhor quer 30% daquele valor. Cara, se eu sei 10%, eu sei 20%, eu sei 30%. O que é que é o 30%? Professor, 30% são três partes, são três pedaços de 10%. Então, eu posso dizer que 30% é a mesma coisa que 10% mais 10% mais 10%. Ou seja, é 96 mais 96 mais 96. Ou, se você preferir, é 96 vezes 3. Três vezes 6, 18. Sobe 1. Três vezes 9, 27. Com 1. Professor, 30% é 288 reais. Nós encontramos, professor, o segundo aumento, professor. Nós encontramos o segundo aumento. A nossa mercadoria, ela vai passar a valer quanto? Professor, ela era 960. Se o senhor aumentar 288, 960, 288, vai dar 8, 14, sobe 1. Professor, o celular vai para 1.248. Ou seja, esse celular, professor, ele sofreu dois aumentos sucessivos. Um de 20%, que fez ele passar a valer 960 reais. Um segundo aumento de 30%, que fez ele passar a valer 1.248 reais. Vocês entenderam o processo que nós utilizamos, que foi a regra prática? Professor, quanto que eu deveria usar o processo fracionário? Quanto que eu deveria usar a regra de 3? Se você achar necessário, você faça pela regra de 3, faça pelo processo fracionário. Só que se dá para calcular de cabeça, tenta fazer o cálculo de cabeça. Eu fiz o cálculo aqui riscando para você entender o pensamento. Mas vê se dava para ter feito aquele 20% de cabeça sem riscar. Dava, não dava? Porque se você sabe, dá um pulinho, era 80. Então, 10% era 80. Isso você tentando fazer a visualização tudo na sua cabecinha. 80, professor. Então, 20% teria que ser 160. Pegou a ideia? Certeza? Prof, vamos para mais um exemplo. Olha só. Eu quero saber, nessa situação, problema, o preço de compra de um relógio que foi vendido a 10 mil reais com prejuízo de 20%. Prof, espera aí. Determinar o preço de compra de um relógio que foi vendido por 10 mil reais com um prejuízo de 20%. Aqui tem um detalhe diferente do anterior. Sabe o que é? Ele disse que esse relógio foi vendido, professor, por esses 10 mil reais. Aqui, só trocar a cozinha do marca-texto. O relógio foi vendido por esses 10 mil reais. Esses 10 mil reais, ele é o valor original do relógio? É o valor que a pessoa comprou o relógio? Não, professor. Por quê? Ele está dizendo que esses 10 mil, professor, é o valor do relógio já com o prejuízo. O que é o valor original do relógio? O que é o preço de compra? Professor, o preço de compra, que é o valor original, ele corresponde para a gente a 100%. O preço de compra desse relógio, preço original, é 100%. É o valor total. Ele comprou o relógio por um valor que é maior do que esse 10 mil reais e acabou vendendo com prejuízo. Então, ele vendeu mais barato do que deveria. Ou seja, ele vendeu 20% a menos do que o relógio valia, professor. Então, o que é que a gente pode analisar, professor? Que esse 10 mil reais ele corresponde a quantos por cento, professor? Professor, olha, ele disse que esses 10 mil reais é o valor com um prejuízo de 20%. Então, quer dizer que aquele 100%, professor, tirando o 20% de prejuízo, esse 10 mil reais corresponde a 80% da mercadoria. Só botar o A, que eu esqueci o artigozinho. Corresponde a 80%. Vê se vocês entenderam. Vê se vocês entenderam. Professor, o valor original é 100%. Se o cara diz para mim que vendeu por 10 mil reais e esses 10 mil não é o valor que ele comprou, é um valor que teve esse prejuízo de 20%. Então, quer dizer que esses 10 mil reais só corresponde a 80% do valor original. Esse tipo de questão, ele é interessante de ser resolvido por regra de 3. Professor, como é que funciona a regra de 3? Eu já sei, professor. Vou montar aqui uma regrinha de 3, mas vou explicar por outro processo também. Eu já sei, professor, que esse 10 mil, ele corresponde a 80%. A pergunta que ele está fazendo para a gente, esqueci de botar a regra de... regra de 3, professor. A pergunta que ele está fazendo para a gente é a seguinte. Qual era o valor original do relógio? Determinar o preço de compra. O preço de compra, professor, é o valor original dele. É 100% e aqui vai ser X. Vocês entenderam? A regra de 3, vocês entenderam como foi que eu montei? O 10 mil representa 80% e o valor original 100%. O que é que a gente vai estar fazendo aqui? Produto dos meios pelos extremos. Prof. Posso simplificar antes, posso simplificar depois, fica a critério. Se eu não quiser simplificar agora, nós íamos ter 80 vezes X, dá 80X, 10 mil vezes 100 vai dar exatamente 1 milhão. Eu vou ter que X vai ser igual a 1 milhão dividido por 80. Corto esse zero com esse zero. Quanto é que vai dar o resultado dessa divisão? Professor, o meu X, quando eu cortei o zero, ficou... Ficou 100 mil dividido por 8, professor. Se eu fosse fazendo simplificações, daria 50 mil por 4, 25 mil por 2. Professor, o resultado da divisão dá exatamente 12.500. Ou seja, o valor de compra do relógio foi de 12.500. Aqui foi o preço, o termo que ele utilizou foi preço de compra, professor. Aqui é o preço de compra do relógio. O cara comprou o relógio por 12.500 reais e vendeu, professor, por 10 mil. Ou seja, teve prejuízo? Teve. De quantos por cento? Ele teve um prejuízo de 20%, professor. Ele teve um prejuízo de 20%. Tinha outra forma de eu pensar? Tinha, professor. Se eu quisesse fazer de cabeça, eu entendi na questão, ou podia pensar assim. Li a questão, professor. Entendi que esses 10 mil reais, eles representam para mim 80%. Se a gente for analisar a proporcionalidade, se esses 10 mil reais, eles representam 80%, eu posso fazer algumas perguntas. Quanto é que vocês acham que é 40%? Quanto é que vocês acham que é 20% desse valor? Professor, se tudo é parte, se 80% é 10 mil, 40% é a metade de 80%. 40%. Então, 40% seria 5 mil. 20% tem que ser a metade, professor, de 40%. Ou seja, 20% é 2.500, professor. Prof, se eu sei 20%, eu sei 100%. Por que, professor? quantas partes de 20% dá o meu 100%? Professor, 100% seriam 5 partes de 20%, professor. Ou seja, seria 5 vezes quanto que é o 20%? 2.000 e 5 vezes 2.500 dá exatamente 12.500 reais. Eu tinha essas duas formas para estar pensando. Eu posso, sempre que possível, estar tentando particionar cada porcentagem dessa para chegar no 10% ou para chegar em um valor onde eu possa estar chegando na solução de uma questão. Agora, nesse aprofundamento, eu acho que já dá de vocês fazerem sozinhos e de cabeça, de preferência. Olha só a primeira questão. Vão no chat, coloca para mim as respostas. Eu estou em uma loja e a loja faz o seguinte anúncio sobre a venda de um climatizador de ar. A prazo, o climatizador de ar aqui, professor, está saindo por 1.680. À vista, o cara disse que vai dar um desconto de 15%, professor. A pergunta, se o pagamento for à vista, por quanto sai este climatizador? Prof, temos que calcular o desconto, professor. Temos que calcular o desconto, professor. O desconto é de 15% de 1.600 e... Tem que calcular o desconto. Agora, como que você vai calcular esse desconto? É isso que a gente tem que ver. Será que dá para a gente fazer de cabeça esse desconto? Dá. posso fazer por regra de 3? Pode. Posso fazer pelo processo fracionário? Pode. Mas como que eu queria que você pensasse? Eu queria que você, analisando esse número, você me dissesse quanto que é 10% desse valor? Professor, 10% desse valor é só o senhor dar um pulo com a vírgula. A vírgula está no final, lá do lado do zero, né? Se o senhor der um pulo para a esquerda, o senhor vai ter que 10% é 168, professor. Então, eu vou e faço uma segunda pergunta. Se eu sei que 10% é 168, por que que é 168 mesmo? Eu tinha 1.680. Se eu der um pulinho com a vírgula, ela vai parar aqui e vai ficar só 168. Professor, dá de eu achar 5%, professor. 5% é a metade do 10%. Do 10%. Quanto que é a metade de 168? Professor, a metade de 168 vale exatamente 84. Prófio, o senhor achou 10% ou o senhor achou 5%? Rapidinho. Mas o nosso desconto é de 15%. que tal se nós juntarmos esse 10% com esse 5%? Nós vamos ter o quê? Caraca, é mesmo, professor. 15% é só o senhor somar o 168 com 84, professor. Vai dar quanto? 168 com 84. 184. Certo? Então, para nós acharmos o 15% lá, você percebeu que eu vou ter que somar o 168 com o 84. Vai dar 12, sobe 1 aqui, professor. 7, 7, 14, 15, é isso mesmo. 252 reais, professor. Eu acabei de encontrar o meu desconto. Agora você escolhe. Ou você tentava pensar desse jeito, que dá para encontrar esse desconto de cabeça, ou você se utilizaria da regra de 3, ou você se utilizaria do processo fracionário. Professor, quanto é que vai sair o climatizador? À vista, professor. Prof, à vista, o senhor vai ter o valor dele, que é 1680. menos, professor, o 252, que é o seu desconto, o climatizador vai para quanto? 1680 menos 252, deixa eu fazer, 1, 6, menos 2, 5, 2, 10 menos 2, dá 8, 7 menos 2, 7 menos 5, na realidade, desculpa, 7 menos 5, dá 2, 4, professor, o climatizador vai sair por 1.428 reais. Valor do climatizador à vista, professor, valor do climatizador à vista ficou em 1.428 reais. Professor, então, peraí, quem escolhe sou eu, o processo, para o cálculo percentual, quem sempre escolhe vai ser você. Então, nós dispomos, de todas as aulas que a gente vem acompanhando, a gente apresentou o processo fracionário, que foi o primeiro processo, na primeira aula de matemática financeira para vocês, escreve a porcentagem na forma de fração, multiplica com o número, segundo processo, professor, a regra de 3, o valor original, o valor total, está para 100%, a porcentagem que eu quero, x, e tem a regra prática, professor, que é a regrinha dos pulinhos, acha o 10% com um pulo, acha 1% com dois pulos, a partir do 10%, a partir do 1%, nós conseguimos chegar em qualquer outra porcentagem, como professor, juntando partes, ou subtraindo partes. O que você vai fazer? Se você ainda ficou na dúvida, o pessoal está calado, estou vendo muita gente conectada aqui, faltou só perguntar, participar um pouquinho mais, para a gente interagir, verificar se você está assimilando, ou até mesmo criar situações, você poderia dar aí, da sua escola, professor, e se fosse para calcular tantos porcento de um valor aqui, professor, que é os juros, de uma prestação que está atrasada, eu poderia estar perguntando para o senhor, era só você ter colocado no chat, está dentro do nosso conteúdo, ia ficar até mais palpável para você, porque você teria uma aplicação diária, prática, para o seu dia a dia, não é verdade? Então, vamos participar mais, pode ser? Por quê? Porque a partir da próxima aula, a gente já vai adentrar, no primeiro sistema de capitalização, a gente já vai adentrar em juros, professor, não é muito diferente, do que nós acabamos de visualizar, do cálculo percentual, mas a aplicação dos juros, é que é diferente, a forma de desenvolver a conta, não, eu posso pensar só desse jeito, meus queridos, minhas queridas, a gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele, boa noite, fica com Deus, estou te aguardando na próxima aula, forte abraço, e até lá, tchau tchau galerinha!